Hoje eu estou explodindo essa casa porque eu não vou usá-la mais. Eu vou morar com a casa dos aldeões, que é mais legal. Eu tenho feito outro vídeo aqui, mas eu opa, deletei ele. Eu não mandei ele. Então, estou fazendo essa barreira aqui de madeira para não vir lá de casa aqui. Operando com a Força Policial Armada para bloquear completamente a fronteira. Eu não estou assistindo filme aqui, mas estou jogando o celular dela. Mas o celular é meu, agora era assim. Porque esse celular vai ser meu. Aí não vai, essa conta vai ser assim mesmo, mas eu vou pegar mesmo. Galera, minha mãe diz que não vai ter a conta do celular. Então, fizemos aqui a barreira. E aí não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Ativar-se o nível. E compartilhar. Temos um zilogio louco da... Então, a deão é o nível máximo que eu fiz um vídeo aí. Coloquei ali no nível máximo. Aqui tem o deão pequeno, tem lá deão aqui. Tem um aqui e outro ali. Porque eu não entendo nada. Tem um aldeão dentro dessa casa Tem que ter Peguei um ovo de aldeão aqui Vou dormir, aldeão Vou te dar Aqui vai ter um mapa Galera, eu não mostrei isso pra vocês ainda Mas agora é que eu vou mostrar Olha aí Olha o que eu fiz Hoje mesmo eu fiz isso aqui Aquele bem ali Então eu dei um aqui que não vai dormir Olha isso que eu fiz Pera aí Olha isso que eu fiz Tem uma entrada aqui Tem aqui Tem um lugar pra passar bem aqui Que eu vou ajeitar Primeiro eu vou mostrar Aqui é a porta Aqui é uma biblioteca Olha Aqui eu fiz a porta Aqui tem um livro Eu vou colocar um baú Tem um livro Aqui é um livro Aqui é um livro O livro aqui O livro Eu vou colocar este é um livro Eu vou colocar este aqui E outro Eu vou colocar este aqui E outro Aqui é um livro Eu vou colocar este aqui Tem que fazer assim. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui, né? Isso. Colocar isso aqui. Vamos aqui no baú. Colocar um. Dois. Acho que fiz errado. Vou pedir suporte aéreo. E vou matar o lugar. O lugar que vamos proteger é sempre desolar vidas habitadas. Se essa batalha não tivesse acontecido. O que é mais ideal. 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 Exato. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou fazer isso aqui E... A CIDADE NO BRASIL 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 Vem embora aqui, ó Onde está o nosso atiador? Onde está o nosso atiador? Volte! Eu venho aqui! Eu venho aqui! Eu venho aqui! Ausa? Eu venho aqui! Como é? Eu venho aqui!